Você tem uma jataí na sua propriedade ou pretende ter? Sabia que ao colher mel você pode matar a colmeia? As jataís não são como árvores que produzem frutos que caem no chão e apodrecem. As abelhas produzem mel para elas e ao tirarmos podemos colapsar a colmeia. Antes de tirar mel é fundamental revisar o enxame, avaliar as plantas atrativas e oferecer alimento artificial. Eu ensino tudo isso num curso 100% online pra você aprender a criar jataís com segurança. Para saber mais é só clicar no link que está no perfil. Espero você lá!